Olá, meus amores! E hoje o tutorial é desse olho preto aqui ó esfumado, tá? Super simples de fazer, vocês peguem as diquinhas, vocês vão conseguir fazer com o bocão de inverno, a gente tá usando tantos tons de batom, eu tô apaixonada, tô adorando mesmo. Então, se você se interessou por esse vídeo, é só me acompanhar. Então, esse olho preto aqui, ele vai ser um pouquinho diferente, tá? Não vou começar com o ápice preto, preto ó, igual eu sempre começo na pálpebra. Então, tipo assim, se você tiver ou o Jumbo da NYX, ou da Miriam D'Or, ou o Clown, igual eu sempre uso, também dá, tá? Então, eu vou começar com o Clown. Aplicar com o pincelzinho, veja aqui, é o do kit da Luciano Ferraz, tá? Ele é de corretivo, ele é o número 4. Então, eu vou aplicar em toda a pálpebra móvel. E depois, eu vou dar uma leve empuxada pra baixo da sobrancelha. Eu vou concentrar mais aqui, ó, na pálpebra. E como se eu fosse esfumando realmente uma sombra, eu vou puxar pra cima, ó. Só com essas que ficou no pincel. Deu uma melecadinha assim, ó. Vem com o dedo assim, só pra dar uma espalhadinha. Só pra ficar mais fácil meu esfumado depois. Agora, eu vou pegar a palheta, a réplica da Naked. Essa daqui é a Naked 3 Réplica, tá, gente? Eu também vou usar ela nesse vídeo, pra vocês verem que vocês não precisam ter várias palhetas assim, sabe? Pra fazer várias makes. Dá pra fazer com apenas uma que vocês tiverem. Então, eu vou usar esse preto aqui. E por último, eu vou usar esse daqui, só pra passar abaixo da sobrancelha, tá? É simplesinho esse olho, não tem segredo. Vamos lá. Vou pegar esse ladinho do pincel. E vou aplicar. Concentrando bastante. Agora, ó, vocês viram, né? Só na palma primeira móvel mesmo. Pincelzinho limpo, tá? Sem nada. Eu vou começar com o movimento de vai e vem, de bolinha, de zigue-zague, tudo quanto é jeito, tá? Pra poder fazer esse esfumado. Ó. Bolinha, vai e vem. E vou arrastando pra cima. Muita paciência, tá? Que essa marcaçãozinha aqui, ó, não pode ficar. Então, fé e vambora. Vamos subindo. Olha como vai ficando legal, gente. Se não tiver muito controle aqui, ó. Pode estar pegando um cartãozinho, alguma coisa, pra colocar. Ou até mesmo o dedo. Assim, ó. Só pra você ter uma direção. Até onde você pode estar indo, tá? E, ó, gente, eu volto aqui, pego um pouquinho e venho espalhar de baixo e pra cima, tá? Esse eu vou criar no meu esfumado. Eu gosto, quando é preto, gente, subir um pouquinho além, porque vocês vão ver o que eu vou fazer depois. Porque eu vou iluminar, iluminado entre aspas, tá? Que é com uma cor, ela é mate. Porque ela vai ajudar nesse degradê aqui. Tá achando que ficou muito forte a beirada, ó? Dá uma passadinha de dedo assim, ó. Já dá uma esfumadinha. E continua. Eu terminei de esfumar. O que eu vou fazer? Vou voltar com o preto de novo. Vou reaplicar na pálpebra móvel, pra ficar bem pretinho aqui, ó. Aplica bastante também. Bem perto da raiz dos cílios. Por isso que eu não vou passar delineador. Mas assim, sabe? Não compensa. Não aparece. Ó, apliquei. Não vou deixar assim, tá, gente? Ó. Mesmo processo. Só que eu não vou subir tanto. Porque aqui, ó, já vai ficar um pouquinho mais forte. Alarme, gente. Que susto. Um pouquinho mais forte, formando degradê. Ó, tá vendo? Saiu a marcação. E a pessoa tá fugindo do foco da câmera. Pera aí, gente. A gente ainda consegue acertar. De um jeito bom. Eu acho que assim ficou melhor, né? Ó, e vou esfumando. Mesmo pincelzinho, só que agora eu vou limpar bem, tá? Eu vou pegar aquela outra corzinha. Deixa eu mostrar de novo pra vocês. Essa daqui, ó. Porque ela é mate. Vocês vão ver. Ela é... Parece... Se você também tiver um pó compacto, é igualzinha. Cor de um pó compacto. Um bege, sabe? Pode passar também. E vou passar, ó. Até um pouquinho em cima do preto. Porque ajuda a clarear o pretinho. E parece um... Super, hiper, mega esfumado bem feito. Não que a gente não seja fazendo. Olha, ó. A beiradinha fica bem mais acabadinha. Tá, ó. Agora, gente, sempre um pincelzinho por perto, ó. Pra tirar o que quer na pele. Que eu vou, que ainda tá bom. Pincelzinho, ó. Tirar o excesso na mão. Segredinho pra vocês também, ó. Limpar. Vamos lá. Tá? Mais um karma. Karma. Liga aqui, ó. Já quer alguma sujeirinha, alguma coisa. E, ó, espada. Viu que legal? Às vezes a gente pode passar um pozinho, ó. Eu gosto mesmo de passar o bronze. Faz a mesma coisa do outro lado que eu não fiz, tá? Então, meninas, finalizada essa parte, eu vou pegar o pincelzinho de precisão, número 12, kit do Sano Ferraz. E, ó. Esfumar embaixo, tá? Esse lápis aqui é o da Payot. Vou passar dentro e fora com bastante vontade. Mas antes, antes, meninas, eu vou pegar e vou passar o pó, tá? Esse aqui é o da Vult. Foi o que eu usei na pele, o 02 da Vult. E vou selar aqui, ó. Que eu esqueci. Coisa que se deu, faz parte. Agora sim, eu vou vim com o lápis. Dentro e fora. Até o canto interno. Agora, meninas, eu vou passar o rímel em cima e embaixo, tá? Embaixo do tantão. Vou pôr os cílios postiços. Esse é o 02. É o natural 02 da First Kiss. E volto já pra finalizar com vocês. Então, meninas, aqui, ó. Eu já voltei, né? Com o postiço colado. Agora, eu vou passar o batom. Nem sei, gente, onde eu parei, tá? Porque no meio da minha make chegou o cliente. Então, eu já fiz uma progressiva. Ainda bem que não borrou a maquiagem, né? Trabalhei assim, ó. Sem nada. Mas tá valendo, né? Então, eu vou terminar a make comigo. Agora, eu vou usar esse batom. É o do Avon, Jabuticaba. Ó, esse daqui, tá? Pincelzinho de lábio. Primeiramente, eu vou contornar os lábios. Eu vou começar sempre pelo meio. O pincel também vou preencher. Se você quiser um tom mais claro, gente, sempre para no pincel, tá? Mas eu vou passar com o pincel, depois eu vou aplicar com o pincel. Então, mais claro, ó. Vou parar aqui, ó. Com o pincel fica assim, tá? Nesse tom. Mas eu quero um super bocão. Agora, eu vou vir aplicando com o próprio batom. Para pigmentar mais. Então, o batom é aplicado, né? O que eu vou fazer agora? Pegar o bronze. Pó mesmo, gente. Do Avon também, tá? Pózinho. Porque fica mate. O bronze que eu tenho, ele deixa muito cintilante, muito a cor verão, assim. Então, a gente quer uma carinha de inverno, né? Ó. É uma pele bem mate. Se você não tiver, gente, um pó, assim, para ficar no tom do mate, e tiver aquele bronze que tem aqueles brilhinhos, que nem o da Vult, que é o mais comum, não tem problema. Pode passar. Mas se você quiser mate, sabe o que vocês fazem? Pega algum pó translúcido, aquele mesmo que eu sempre uso, da Catarina Hill, ele é excelente. Você passa, depois você taca por cima e ele mate fica, tá? Ele é bem legal, porque além dele fixar, ele é para deixar, tipo, alguma sombra, ou um batom que vocês queiram, mate. É muito legal. É pó, é mil e uma utilidades. Pegar esse blushzinho aqui, ó, malva, tá? Só um pouquinho, eu não sou muito adepta de blush. Rosa, sim. Mas tem que agradar a todos. Ficaria de inverno, né, gente? A gente fica meio arrasadinha, as bochechitas, por causa do frio, meio queimado. E isso, pá. Tá, meninas, a make está pronta. Agora eu vou falar para vocês o que eu usei na pele, né? Estou adorando essa misturinha, achei que ficou bem o tom da minha pele. A Beige 6, da Mary Kay, e a Ivory 7. Estou gostando muito mesmo. Bate bem o tomzinho certo da minha pele. O corretivo que eu amo faz muito tempo, né? O Yellow, da Mary Kay. Mary Kay, nossa. Mary Kay, tá? A base. Da Vult, já mostrei, né? O 02. O restante já mostrei para vocês, né? Então, vamos dar um zoom nessa make para a gente ver como ficou bem... Cara, assim, de inverno, bem lindona mesmo. Ó lá, tudo preto não é tão difícil, né, meninas? Só deu um pouquinho de paciência na hora do esfumado, né? Então, se você gostou dessa make, dá um like. Não se esqueça de se inscrever, tá? No canal, você vai receber tudo bem bonitinho. Você é tudo em primeira mão. Você é a primeira a saber, hein? Ó, segredo nosso. Vocês são primeiros a saber. E compartilha com as amigas. Divulga aí, ajuda a divulgar, hein? Não esquece de dar um like. Então, um beijo e até o próximo.